O que é o da ETA? Com certeza, Sanaré, isso é um problema que nós temos enfrentado, principalmente nesse período de chuvas. Nós temos hoje muitas ligações de água pluvial, de água da chuva, clandestinas ligadas na rede de esgoto. O que acontece? A nossa rede de esgoto foi projetada para receber e transportar um certo volume de esgoto. Como tem muitas ligações de água de chuva, pessoas que reformam as residências, pessoas que cimentam as hortas e acham mais fácil ligar essa água de chuva na caixinha de gordura que está mais próxima do que levar essa água de chuva até o passeio para ligar na água pluvial, na rede de água pluvial, acaba ligando na rede de esgoto e isso causa um aumento do volume muito grande. Então, a rede que foi projetada para receber uma quantidade de esgoto, ela está recebendo muito mais. O que acontece? Isso causa um transtorno muito grande porque essa rede, ela fica sobrecarregada e esse esgoto acaba retornando ou nos bueiros, na rua e até mesmo, em alguns casos, na própria residência. Tem residências que estão construídas abaixo do nível da rua, acaba, às vezes, sendo penalizada com essas ligações clandestinas. A rede, ela não suporta essa capacidade de água de chuva que está sendo ligada na rede de esgoto e tem causado, sim, esses transtornos. O Daepa tem tentado, de uma forma mais esclarecedora, de educar, de conversar com as pessoas, os construtores, os pedreiros, os engenheiros e os donos das residências que estão sendo construídas, que estão sendo reformadas, para que não ligue a água de chuva na rede de esgoto. Isso, quem ganha com isso, quem vai ganhar com essas ações é a população e o Daepa está muito preocupado nesse sentido, senhor Nareta. Outro problema sério, Luciano, são os lixos nos bueiros, provocando entupimento e também a água pluvial acaba retornando. É um outro problema sério, não está diretamente ligado ao Daepa, já que a rede pluvial é uma responsabilidade da Secretaria de Obras, mas a gente vê hoje muito resto de entulhos, areia, que são usadas nas construções, nas reformas das casas, colocadas de uma forma inadequada nos passeios ou mesmo na rua. E o que acontece? Quando chove, a enxurrada acaba carreando esses entulhos, lixo e até mesmo restos de construção para os bueiros de rede pluvial e até mesmo os PVs, os bueiros de rede de esgoto. A gente hoje tem muita rede de esgoto entupindo por uma alta quantidade de areia que está sendo carregada para essa rede de esgoto. Nós temos visto em patrocínio nas avenidas esse problema das enchentes, às vezes a gente culpa a administração municipal, culpa o Daepa, mas a população tem uma responsabilidade grande, porque nós vemos hoje, se a gente observar os nossos bueiros, eles estão quase todos entupidos, entupidos por lixo, por areia e, volto a falar mais uma vez, por entulhos de construção civil. Então, a população tem que participar junto com a administração nesse sentido. Nós estamos agora soltando uma campanha de esclarecimento, de educação instrutiva, onde nós vamos usar os rádios, vamos colocar alguns outdoors nas cidades e algumas placas próximas aos bueiros para conscientizar a população dessa responsabilidade que não é só da administração. É uma responsabilidade que é também da população de não deixar lixo na rua, que vai causar talvez o entupimento de uma rede pluvial, que vai causar uma enchente. Então, a gente pede à população que nos auxilie nesse sentido.